Oieee! 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 Onde a gente tá indo agora? Pra escola! Pra escola! Pra escola! Vamos levar a mana primeiro e depois vai Oleo... Nardã! Oieee! E eu tenho prova! Hoje é semana de provas, né? Hoje não, é semana de provas da Rafa, né? Sim! Vou começar aqui um vlog da nossa rotina de segunda-feira que está um caos! É! Estamos atrasados já, né? Um caos de chuva e atrasado! Muita chuva por aqui! Então, vocês vão acompanhando todo o nosso dia-a-dia aí! Vamos lá, então, pra escola? Vamos! Então faz tchau! 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 Já deixei os pimpolhos na escola, como eu abri aí o vídeo, né? Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? A gente não comemora Halloween, nada disso, mas ali no condomínio a gente vai fazer só um pacotinho de doces pras crianças. Nada demais! Eu até enfeitei só com umas tinhas de aranha e uns fantasmas ali na frente de casa. Vou mostrar pra vocês quando chegar. Já esfriou bastante aqui em São José, tá chovendo bastante aqui. Então, pra elas ficarem saindo, procurar doces também não é interessante, né? E... Mas a gente vai fazer alguma coisa. Então, eu passei aqui no atacadão agora. Acabei de parar aqui no atacadão. Eu vou comprar alguns doces, porque não tenho nada em casa, pra fazer uns pacotinhos pra cada criança ali no condomínio. São poucas crianças, não são muitas. Então, graças a Deus, a gente consegue dar um docinho pra cada uma, né? Então, eu vou ali no atacadão. Vou ver se eu consigo mostrar algumas coisinhas pra vocês. Quando chegar em casa, eu mostro tudo que eu comprei e o que eu vou fazer pros pequenos lá no condomínio. Então, bora lá! Música Essas foram as minhas compras de hoje, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei alguns doces pro dia das bruxas hoje, né? Pro Halloween. Então, eu peguei pirulitinho. Aqui tem a paçoquinha. E peguei um moranguete também. Eu tenho alguns doces aqui em casa, como bala e chicletes. Eu vou colocar junto na cestinha também. Aí, peguei papel higiênico. Um papel toalha. Água sanitária e o cifre pra limpeza. Peguei nescal que a Rafa pediu pra comer. Miojo. Uns tubetes pra besteirinhas. Alguns temperos prontos que eu gosto. Peguei filtro pra café. Aí, peguei shampoo e condicionador um só. Peguei vinagre de álcool. Peguei uma maionese banana. Aí, peguei o waffle. Creme de leite. Sabonete do William. Leite condensado. Sabonete meu e da Rafa. Peguei uns cookies, que tava o preço bem bom hoje. Peguei um passatempo pro William. Peguei dois cafés. Feijão. Peguei um macarrão só, que faltava desse. O queijo ralado, que o valor tava bom. Então, eu já trouxe. Porque a gente gosta bastante de comer no dia a dia. E um sazum de carne e de feijão. E eu acho que foi isso. Isso foi as compras de hoje que eu estava precisando. Esse mês, provavelmente, eu não vou fazer compra do mês. Eu vou comprar, assim, o que tá faltando. Porque não tá faltando muita coisa. Acredito que nem falte mais nada por aqui. A não ser coisas de semanal, né? Como fruta ou coisas de geladeira e iogurte. Ah, eu comprei iogurte pro Léo, mas já coloquei lá na geladeira. Mas também tava aqui na compra. É só o iogurte que não tá aqui. E eu já vou mostrar pra vocês o valor que eu paguei. Um atacadão. Eu paguei 499,52. E no max que eu fui depois. Eu passei 73,19. E no max que eu fui depois. Seja las, vai relativamente até a próxima. E no max que eu fui depois. Essa é a minha vida. Só um auto tá lá no final. E eu falo em umano pra quem é o radio. Então, não vou passar pelo tempo. Não posso fazer nenhum amor. Música Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like When I'm with you, I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry The conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I could feel this fight inside my heart E o resultado das cestinhas ficaram assim Ó, o teminha aqui de casa é o Fantasminha Camarada A gente fez esse teminha Vou mostrar pra vocês agora a decoração lá de fora Pra vocês verem Ó, assim ficou os meus fantasminhas Aqui na frente de casa, ó Até acendi a luz Pra vocês verem um ali, ó E foi só isso Que eu fiz Umas ceias de aranha Choveu bastante Então acabou Estragando um pouco Mas eu achei que tá bem legalzinho Esse aqui ficou muito fofinho Pra isso aqui ficar rodando E aqui na janela eu coloquei a teia com algumas aranhas ali, ó E assim ficou a decoração, ó Aí eu vou colocar uma mesinha aqui com os docinhos ali As crianças vêm Tá chovendo Então não dá pra fazer muita coisa Então eu vou colocar um banquinho aqui pra elas pegarem os docinhos aqui Pra gente não... É estender muito, né? Não demorar muito Por conta do tempo mesmo Pra elas não ficarem aqui fora, né? E é segunda-feira Amanhã todo mundo trabalha Todo mundo tem aula Então é pra ser uma coisa rapidinha Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Curta esse vídeo Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!